A gente pretendia expandir os conhecimentos Acerca do uso da água Para irrigação da água Com uso da água magnetizada E tem ali Mais do que somente avaliar os impactos Desse fenômeno Da água magnetizada Também é fundamental A gente desenvolver Métodos que sejam viáveis Para a implantação desse sistema Que já é um sistema testado Para viabilizar isso Para a agricultura do estado como um todo A gente teve como objetivo Desse trabalho O objetivo geral É avaliar o efeito da utilização Dessa água magnetizada Nas fases do desenvolvimento vegetativo E produção do cafeiro conilão E também Os efeitos Dessa água magnetizada Na movimentação de nutrientes No perfil do solo Como objetivo específico Destacamos Desenvolver um magnetizador De baixo custo E compará-lo Com o modelo comercial Que é disponível no mercado Com o modelo De um custo de instalação elevado Comparar o desempenho Desse desmagnetizador comercial Com os sistemas montados A partir Com imãs de neomídio Para irrigação Para irrigação E com isso Avaliar o desenvolvimento Da cultura Do café E a produtividade Quando irrigada Tanto com a água convencional E quanto com a água Magnetizamente tratada Com os três modelos De magnetizadores Que a gente desenvolveu E monitorar A movimentação De nutrientes No perfil do solo Por meio De amostras Da solução Do solo Afim de tentar Entender um pouco Desse processo Da água magnetizada No desenvolvimento Do cafeiro Esse experimento Foi inicialmente Montado Foi escrito Para ser desenvolvido Inicialmente Na cultura do milho Mais ali Com os problemas Que houve Por causa Do covid E o fechamento Do campus A gente teve Que transferir Optou por transferir Esse experimento Para uma propriedade Parceira nossa Aqui De pesquisa E com isso Teve que se trocar Também A cultura Foi trocado Pelo café O experimento Foi desenvolvido Em deleamento Em blocos casualizados Com quatro tratamentos E três repetições Essas três repetições Foram limitadas Pelo número De extrator De solução Do solo Que a gente tinha Disponível Para desenvolver O trabalho Os tratamentos Foram testemunhas Sem nenhuma Magnetização O tratamento um O tratamento dois O magnetizador comercial Magnation Que foi adquirido Ali pelo professor É um magnetizador Caseiro alternativo De seis centímetros Desenvolvido Através de Imagens de neomídio Que é N52 Que a gente desenvolveu E outro magnetizador Caseiro Alternativo De 12 centímetros Com campo De magnetização Maior As características Que a gente avaliou Foi o crescimento Vegetativo O comprimento Das copas E dos anos Pagiotrópicos Onde a gente Marcou as plantas No início Dos tratamentos Quando iniciou A implantação Do projeto E no final Avaliou O tanto Que desenvolveu Nesse período Em que teve Estar lá Do projeto Também foi avaliada A produtividade E foi monitorado Também Os teores Do nutrientes Em duas camadas De solo Usando os Tratores De solução Do solo Foi monitorado Na camada De 10 centímetros E 20 centímetros Como resultados A gente obteve A gente percebeu Que em relação Ao comprimento De copa Não houve Diferença estatística Entre os tratamentos Foi uma variável Em que a água Magnetizada Não influenciou No desenvolvimento Não influenciou Não diferenciou Entre os tratamentos E quanto aos ramos Pagiotrópicos Os tratamentos 1 sem magnetização E o tratamento 4 com a magnetização Com o imã caseiro De 12 centímetros Se diferenciaram Estatisticamente Dos demais tratamentos Em relação A produtividade média Em saques Por hectare Do cafeiro Tratados Com água Magnetizada E não magnetizada A gente percebeu No trabalho Que todos os 3 tratamentos O tratamento 2, 3 e 4 Com os magnetizadores Tratamento 2 Que é o magnetizador Comprado Comercial E os tratamentos 3 e 4 Com os magnetizadores Caseiros Com imã de neomídio Que se diferenciaram Se diferenciaram Da produtividade Do tratamento Sem magnetização Ou seja O uso Da água Magnetizada Potencializou Na produtividade Do cafeiro Com destaque Para os tratamentos 2 Com o magnetizador Caseiro E o 3 Com o magnetizador Caseiro comercial De 6 centímetros Foram os tratamentos Que houve o maior Desenvolvimento Da cultura Em relação A mobilidade Dos nutrientes Houve redução Em relação Ao teor de nitrato Houve redução Em todos os tratamentos Isso indica Que a planta Absorveu Esses nutrientes E os tratamentos Que mais houve absorção Foi o tratamento T4 E o tratamento T1 Também foram Os meus tratamentos Que também apresentaram O maior desenvolvimento De copa Em relação Aos teorias De potássio De K+, Também Houve redução Com o passar Das avaliações Sem Acompanhando A disponibilidade Que tinha Para as culturas Em relação Aos teorias De K+, De cálcio Houve ali Um aumento Dos teores Porque houve ali Durante Os tratamentos Houve Durante A implantação Do projeto Houve uma calagem Como a propriedade Não era nossa Uma propriedade Parceira Teve que fazer A calagem E isso Acabou com Levando um aumento Tanto Dos teores De K+, Quanto do pH E em relação A condutividade elétrica Houve também Redução dos valores Em todos os tratamentos Com exceção Com o tratamento Com água magnetizada Com o magnetizador comercial Como conclusão A gente Percebe Que o tratamento Com a magnetização Apresentou resultado positivo Em relação A variáveis De comprimento De copa Comprimento Dos anos plagiotrópicos Porque acompanhou O tratamento O tratamento Comencional E o tratamento Com água magnetizada Promoveu Significativos aumentos De produtividade Do cafeiro De 9% a 18% De aumento De produtividade E os Magnilizadores caseiros Com imã de neomídio Apresentaram resultados Semelhantes Ao comercial O que indica Ele é Uma boa característica Considerando Que o preço Para se desenvolver O magnetizador caseiro É muito É muito inferior A magnetização De água Promoveu Maior mobilidade De cálcio E consequentemente Um aumento Do pH Na camada Mais profunda Do solo E são necessárias Mais avaliações Para confirmação Dos resultados E eu gostaria De agradecer Ao CNPq Pela bolsa Concedida E pela oportunidade De ingressar No ramo Da pesquisa científica Ao Cite Boa Esperança Que é onde Foi desenvolvida A atividade E a Central Irrigação Pelo apoio Dos materiais De irrigação E ao orientador Professor Gustavo É isso Matheus Obrigado Para a apresentação Parabéns Pelo envolvimento E toda a dedicação No projeto Eu vou passar Para o professor Eduardo Para as considerações E avaliação Do seu trabalho Tá bom? Eduardo Pode ficar à vontade Beleza Bom Matheus Parabéns aí Pela apresentação Parabéns pelo trabalho A gente sabe Que trabalhar com pesquisa Já não é fácil Ainda mais Nesse momento De pandemia Essas mudanças Todas que ocorreram Deve ter sido Bem complicado Bom Em relação A sua apresentação A gente vai estar avaliando A sua apresentação Basicamente Eu achei você Um pouquinho nervoso Que é super normal Mas eu senti Bastante segurança E domínio No assunto Que você estava Estava apresentando Eu senti falta Talvez no começo De você mostrar Algumas imagens Ou figura Ou alguma ilustração Que passe Para quem está vendo A apresentação A ideia De que é um magnetizador Eu tive que recorrer Aqui na internet Para eu tentar Para eu tentar dar Uma clareada Na apresentação No começo De como que funcionaria Esse sistema Que parece algo Muito complexo Mas aparentemente Pelas imagens Que eu estou vendo Agora no final Eu ia falar Eu ia falar agora Que a gente tem O caseiro E o comercial Isso Então o ideal É que talvez No começo Você apresentasse Uma ilustração Um desenho Alguma figura Que mostrasse O funcionamento Para que quem está Vendo Possa ter uma noção Do que você está Propondo realmente E já criar Alguma especulação Em cima disso Mas de certa maneira Está bem legal O experimento Foram quase Cinco meses De avaliação Correto Sim Continua sendo avaliado Continua Só curiosidade Está dando sequência Ao experimento Bacana Acredito que vão ter Resultados Bem legais Seus slides Ficaram Bem montados Bem claros Tinham Uma quantidade De textos Mas não tinha Informações Exageradas Eu só Sugeria Talvez Você substituir Aqueles gráficos Na hora que você Entra na mobilidade De nutrientes Você substituir Talvez esses gráficos De barra Por gráficos de linha Porque aí você Consegue passar Um comportamento Mais Fiel Do comportamento Desse Desse nutriente Com o passar do tempo No solo E você consegue Apresentar Talvez Uma Uma visão Um pouco mais clara Do que você Está Do que você Encontrou Mas De maneira geral A apresentação Foi muito boa Muito segura E Parabenizo E te desejo Boa sorte Nessas Novas Empreitadas Valeu Obrigado É Bom Vamos lá Agradecer novamente A professor Eduardo E também O Matheus Parabenizar Sendo assim Matheus Você pode Tirar Na sua apresentação Que a gente vai Alguém tem Alguma consideração Para fazer Rapidinho Que queira Falar alguma coisa A gente não tem Muito tempo Não Mas Mas dá Para falar Alguma coisinha Bom Caso ninguém Tenha nada Eu gostaria De A Débora Cristina Será que está Na sala Apareceu Mas também Ela pode ficar Para o final Também Na sequência Aqui A gente pode Chamar O Álvaro Álvaro Está por aí Oi Está me ouvindo Tudo bem Boa noite Tranquilo Boa noite Tudo certinho Por aí Tranquilo Tranquilo Fala mais uma vez Que a gente Ouvir Estava meio baixo Tranquilo Ok Está ouvindo Estamos ouvindo Sim agora Ok Bom Então Álvaro Enquanto eu anuncio Aqui Seu nome Você pode Ir lançando A apresentação Aqui na Na tela Para a gente Tudo bem Ok Então agora A gente vai Para o trabalho Do Álvaro Henrique Nascimento De Souza Então Álvaro Assim como No caso anterior Você tem Oito minutos Para fazer Sua apresentação E posterior a isso O Eduardo Vai fazer a avaliação Da sua apresentação Tá bom E aí ele vai ter Cinco minutos Para fazer A ação E alguma observação Que ele queira fazer Tudo bem Tudo bem Estão me ouvindo aí Estamos ouvindo sim Está ok A hora que você disser Que a gente pode Iniciar Eu começo A marcar aqui Está compartilhado Com vocês Está compartilhado Está aparecendo aqui Estão vendo Beleza Vou começar Aqui agora Ok Pode iniciar Boa noite a todos Meu nome é Álvaro Henrique Nascimento De Souza Eu vou dar A apresentação A pesquisa Da água magnetizada Para irrigação Os efeitos No desempenho Dos emissores E na qualidade Da água Bom Com os problemas Hídricos Que o estado Vem Sofrendo De falta De água Dentre outros O avanço Da utilização Dessa irrigação Localizada Ela vem Vem tomando conta Vem tomando conta Das lavouras E com isso A gente vem observando Alguns problemas De perca de desempenho Desses equipamentos Devido a presença De ferros E sólidos De suspensão Como na figura A direita de vocês A presença De ferro Bactérias E engotejadores E qual foi O objetivo Desse trabalho O objetivo Desse trabalho Em si Ele foi avaliar A utilização De magnetizadores Sobre o sistema De irrigação Localizado No desempenho Dos seus emissores E na qualidade Da água De irrigação Os materiais E métodos A gente utilizou Uma propriedade Assim como o Matheus Nosso sistema Foi tentado Ser implantado No milho Mas correu problema Devido a pandemia Foi fechado A gente conseguiu A propriedade parceira E distribuiu Esse experimento Em blocos Casualizados Esse experimento Ele contava Com quatro tratamentos Sendo um A testemunha O tratamento Sem magnetizador O T2 O tratamento Comercial Da empresa O produto comercial Da empresa Magnation O Rainbolt O T3 O nosso imã Caseiro alternativo De seis centímetros De neodímio E o T4 E o T4 Magnetizador Caseiro Também De 12 centímetros Com comprimento Maior A ideia surgiu Pela questão Do custo Do magnetizador Comercial Que na época Que ele foi Adquirido Doado Ele custava Em média 350 dólares E o dólar Estava em média 3,80 Então Era um custo Bem elevado Para Adquirir um produto Num produtor familiar Por exemplo E aí Foram avaliados Durante o experimento Oi Está ficando baixo? Só um minuto Eu interrompi aqui O seu tempo Fica tranquilo É que Para mim Não está aparecendo Sua câmera Você teria que estar Com a webcam Ah, desculpa Desculpa Deixa eu Também esqueci De confirmar aqui Só um minuto Deixa eu Eu vou ter que Descontratilhar Será? É porque Eu não estou Achei Ah, espera aí Deixa eu Abrir a câmera Agora eu achei Estão me vendo? Eu nem sei De bola Agora está ok Maravilha Beleza Pode Desculpa Gente Eu nem me toquei Afobei aqui E aí Com isso Foram avaliados Deixa eu Voltar A botar a tela toda Com isso Foram avaliados Os coeficientes De uniformidade De distribuição O coeficiente De uniformidade De crissim O coeficiente De uniformidade Estático E o coeficiente De variação De vazão Além da vazão Relativa Dos emissores E o grau De entupimento Desses emissores Aí é uma foto Da direita Da avaliação E a gente Obteve os seguintes Resultados Na primeira análise À esquerda A gente Foi A análise A avaliação Assim que o experimento Foi implantado E a gente Obteve os coeficientes Reais Do sistema Trabalhando Sem magnetizador Nenhum Que no bloco De T1 Tinha Os valores dados E de T2 Coeficientes Não muito distantes Um dos outros Comparados Os tratamentos Já na tabela 2 A gente tem Mais ou menos Com seis meses De utilização Do sistema A gente consegue Perceber Que no tratamento Sem magnetização Os coeficientes De uniformidade Tiveram uma queda E o coeficiente De variação Teve uma leve alta Diferente E já no T2 Que seria O nosso tratamento Comercial A gente teve Uma leve queda Comparado Com o sistema Sem magnetização Dos coeficientes De uniformidade E do coeficiente De variação Um leve aumento Já nos Magnetizadores caseiros T3 E T4 A gente teve Um acréscimo Muito bom Comparado Com os coeficientes Anteriores Na instalação Do sistema Dos coeficientes De variação E um decréscimo Dos coeficientes De uniformidade E um decréscimo Do coeficiente De variação Assim como Em T4 A gente teve Um aumento Significativo Dos coeficientes De uniformidade E um decréscimo Do coeficiente De variação Observando Isso em um gráfico A gente consegue Ter uma leve Tendência Uma tendência Positiva Da utilização Dos magnetizadores Caseiros Em comparação Com o magnetizador Comercial E com Tratamento Sem magnetização A gente consegue ver Que os coeficientes De uniformidade Que são o verde Que são o verde E o azul Estão Um ângulo De positivo De alta Enquanto os outros Eles estão No caso do Tratamento Comercial Uma leve queda E em alguns casos Uma leve queda Dos coeficientes De uniformidade E uma leve alta Do coeficiente De variação Enquanto os outros Demais Que seriam Os tratamentos Alternativos A gente teve Um Efeito positivo Com A qualidade E desempenho Desses emissores A gente consegue Concluir Então Que tendo em vista Os aspectos Observados E os dados Coletados Por esse experimento Que o processo De magnetização Da água No sistema De irrigação Localizada Ele tem Um efeito positivo E o melhor Notado Comparando as médias Em si Foi um magnetizador Alternativo De 12 centímetros Só que porém Como só foram feitas Duas análises Seriam necessárias Para ter uma Certa certeza Pelo menos quatro Mais avaliações São necessárias Para garantir E confirmar Essa tendência Positiva Do sistema De irrigação Do magnetizador Na água E no sistema De irrigação Queria fazer O agradecimento É o IFES E a PRPPG Pela bolsa Concedida Ao sítio Boa Esperança Por deixar Implantar O experimento Lá E por ceder A infraestrutura E a central De irrigação Pelo apoio Os materiais De irrigação Necessários Para a realização Da pesquisa Aqui a gente tem Algumas fotos Do experimento A esquerda O produto comercial O magnês No centro O cavalete Do experimento Com um imã Alternativo De seis centímetros E o magnetizador Comercial E a direita A gente tem A foto Da instalação Dos magnetizadores No sistema De irrigação Da propriedade Eu acho que é isso Pessoal Bom Agradecer E parabenizar O Álvaro Henrique Pela participação E apresentação Na jornada Dizer que você Ficou dentro do tempo Previsto de apresentação E Sendo assim Eu passo A palavra Para o Eduardo Para fazer as considerações Sobre a avaliação Tudo bem? Está com você Beleza Beleza Álvaro Boa noite Boa noite Parabenizar Pelo trabalho Também E pela apresentação Bastante segurança Dois orientados Do Gustavo Mostrando bastante Segurança Nas informações Gostei Da sua introdução Você Deixou Bastante claro A questão Dos problemas A escassez Hídrica Acaba Que Fornecendo Uma A única água Disponível Que a gente tem Acaba sendo Uma água De péssima qualidade E com isso Vai causando Uma série De problemas No sistema De irrigação E você Utilizou fotos Foi o que eu cobrei No Matheus Na apresentação Passada Isso Passa mais Informação Para quem está Assistindo a apresentação E consegue compreender Melhor O que você está Apresentando Os materiais e métodos Também gostei Que você Botou as fotos Dos modelos Como foram feitos Ali E ajudou A dar bastante luz Ao que você Ia apresentar Só que eu achei Que o texto Ficou um pouco Embolado Com muita informação Então talvez Reduzir um pouquinho O tamanho de letra Ou reduzir Parte do texto Ou mesmo Você grifar Ou utilizar Outras coisas Grito Ajuda a dar Uma quebrada Nesse monte de palavras Tudo de um formato só Então existem Algumas estruturas A gente pode lançar A mão De alguns mecanismos Para quebrar Um pouco Essa tensão Desse texto Carregado Nos slides Então Teve outras partes Também Que ficou um pouco Carregado É só uma dica Para apresentações Futuras Você talvez Utilizar Uma cor Diferente Utilizar Ou Reduzir A quantidade De palavras Você falou Algumas vezes O termo significativo Geralmente A gente usa Esse termo Quando a gente Está utilizando Quando a gente Está explicando Um resultado A partir De uma análise Estatística Então Quando ele é Significativo Ou não A gente fala Que é significativo Então Quando o resultado Acaba sendo bom Sem uma análise Estativa Uma análise Estatística É interessante Talvez Substituir Esse termo Substituir O termo Significativo Por outro Termo Que tem Uma Conotação Semelhante E também Na sua Conclusão Eu gostei Que ela foi Bem sucinta Bem rápida Direta ao ponto Isso Que a gente Espera Numa conclusão É que você Traga o sucinto Do que o seu Trabalho achou No mais Parabéns Também Pelo trabalho E apresentação E sucesso Na caminhada Mais uma vez E agradecer Agradecer Ao professor Eduardo E também Ao Álvaro Henrique Parabenizá-lo Pela apresentação Se alguém tiver Alguma coisinha Para falar brevemente A gente pode Deixar esse tempinho Rapidamente E na sequência Vamos passando Para o próximo Apresentador Ah, você pode Retirar a sua Apresentação Da tela Se Com gentileza Bom Se ninguém tiver Nenhuma Consideração A fazer Nós vamos Passar Para Para o próximo Trabalho Gostaria De Convidar Se der Presente Eu estou Falando De vocês E eu também Não estou Com a minha câmera Ligada Aqui Agora que eu estou Vendo Aqui Desculpa Aí aos Colegas Bom E é isso Gostaria de Chamar o Wellington Sérgio Oliveira Está por aí? Pronto Tudo bem? Boa noite Boa noite Podemos Passar Para você Então Para a palavra Agora No seu trabalho Tudo bem aí? Pode sim Ok Então Por gentileza Eu venci A apresentação Em tela Enquanto Eu passo As instruções Para que você Posso iniciar A sua apresentação Bom Wellington Você vai ter Oito minutos Para fazer A apresentação Do seu Plano de trabalho Do projeto E posterior a isso O professor Eduardo Vai te avaliar A sua apresentação E vai fazer As considerações Num tempo De cinco minutos Então você Tem que estar Com a câmera Ligada Como está agora aqui E o trabalho Em tela Assim que você Disse que está tudo ok A gente inicia Que a Manda um desenho Nesse vermelhinho Aqui mesmo No verdinho Aí Uma setinha Para cima Tá Show Foi Foi Apareceu para vocês Está indo ainda Para mim ainda Agora está aparecendo Se quiser Você pode aumentar Ela para a tela inteira Ela está aparecendo Isso Tá bom Aí a hora que você Disse aqui Pode iniciar Eu marco o tempo Aqui Então pode iniciar Então Tá bom Então está com você A palavra Pode iniciar Primeiramente Boa noite Pessoal Eu me chamo O Hélito O Hélito Sérgio Oliveira O meu trabalho É sobre A influência De diferentes Lâminas de irrigação No desenvolvimento Vegetativo Das mudas De café Produzidas Em tubê Eu tive A ajuda Do Gabriel O Gabriel Está na Chesky Na hora De Conduzir Esse experimento A Stephanie E o Orientador Também Robson E aí Começando A parte Da Introdução A cafeicultura Desempenha Uma função Vital De relevância Para o desenvolvimento Do nosso País Hoje O nosso País Tem Destaque Econômico E contribui Significamente Para a formação De receita Cambial Brasileira É notório O destaque De todo o sistema Agroindustrial Do café Em termos De uso De mão De obra E fixação Do homem No campo Geração De empregos Nos setores Montantes Ajudizantes De produção Primária Bem como Termos de Obtenção De divisas externas Na arrecadação De impostos O café Conjon Falando Em termos De Espírito Santo Hoje Espírito Santo Tem como Maior produtor Do país Com uma área De 283 mil Equitárias Plantadas Em produção Em torno De 15 milhões De sacas Que corresponde A 22% De toda Produção Nacional E 35% Do nosso Produto Interno Bruto Agrícola Capixaba No entanto Hoje em dia O recurso Hídrico A gente tem Essa certa Difficuldade De água E acaba Que muitas vezes O produtor Utiliza Muita água Na irrigação E sabemos Que cada Cultura Tem seu Déficit hídrico O tanto de água Que ela precisa E aí Esse trabalho Também veio Com A gente vai Tinha pra gente fazer Ele é Considerando o consumo De água Na via de irrigação Apesar que A técnica Possibilita O aumento De produções Em regiões Que apresentam Limitações Hídricas É possível Verificar Grande desperdício Na utilização Quando a quantidade De água Aplicada Não é equivalente A necessidade Da cultura Com isso Esse trabalho Tem como objetivo Realizar a avaliação Do efeito De diferentes Lâminas De irrigação Na qualidade No desenvolvimento Vegetativo E fisiológico Das mudas clonais De café Com nilon Produzido A partir De estacas Entre o Betes No município De Colatina Que foi onde Ocorreu o experimento Que é o sul Do campo Zitafina E aí Nossos materiais E métodos O tratamento Constituiu-se Em aplicação De seis Lâminas Diárias De ligação Que aí Correspondia A cada box Em vez Da estufa Uma lâmina De água Uma de quatro Uma de seis Oito Dez Doze E quatorze Milímetros Para o Enraizamento E produção De mudas clonais De café Com nilon Aí a variedade Era o café Com nilon Vitória Em café O nosso Delinhamento Foi inteiramente Visualizado Que é o Dito Onde cada tratamento Foi composto Por 60 plantas Em tubetes Todas úteis Totalizando 360 mudas No total As características Que adotamos Para avaliar Foi a altura Da muda Área foliar Quantidade de folhas Diâmetro De brotação lateral Massa seca Da parte aérea E radicular Comprimento Da radícula Com estes dados A qualidade Das mudas Foi determinada Analisando-se A relação Entre A altura Da parte aérea Irmão Eu afobei Álvaro Você está com o áudio Ligado aí Por favor Álvaro Acho que é o Álvaro Foi o Álvaro Pode continuar Aí também Avaliamos A relação Entre a matéria Seca Da parte aérea E matéria Seca Do sistema Radicular E o índice De qualidade DIGS Aqui Nessa tabela Já começando A parte De resultados E discussões Aqui não é uma tabela Geral Mas eu vou Falar um pouquinho De cada um Para frente Separado Que a gente pode Perceber a média De cada lâmina Já olhando Aqui É possível Notar Que tivemos Um bom Resultado Aqui Na maioria Dos termos Avaliados Aqui Que foi na lâmina Entre 10 e 12 Que eu vou Mostrar agora E decorrer Dos próximos slides Falando mais Um pouquinho Aqui Aqui Começando pela altura Pela altura A gente pode Observar Aqui Que tivemos Uma altura Interessante Entre a lâmina 10 e 12 Onde a A altura Melhor Que conseguimos Chegar Foi ali De 25 e meio Centio 25 centímetros E meio Por que Quando Quando a gente Aumenta A água Para a planta Ela tem Por si só Tem uma resposta Melhor Só que Quando a gente Chega Para ultrapassar Esse nível De água Que ela Precisa É onde vem Ocorrer Liviações De nutrientes Com isso A planta Sente E acaba Também Não Não Crescendo Tanto Então Isso aqui Já começa A comprovar Que a planta Sim Tem Tem seu limite De água De irrigação Que você pode Fornecer Para ela Que ela Vai ter Uma resposta Legal E você Também Não vai Desperdiçar Com isso Também Nós temos Aqui O diâmetro Comparando Diâmetro E altura Ele também Corresponde Entre a lâmina 10 e 12 Que é onde Obtencia A resposta Melhor Que é onde Chega aqui Pelos Cálculos Estatísticos Fizemos Uma lâmina Interessante Aqui nesse caso Era de 11 11 milímetros Aí aqui Já avaliando Massa fresca Do sistema Radicular E massa Seca Do sistema Radicular Podemos Observar Aqui também Que obtivemos Respostas Interessantes Aqui na lâmina 10 e 12 Com isso A outra Também Mostra Isso aí Na massa Fresca Do sistema Radicular O nosso R2 Foi de 0,9 Comprimento Da raiz Aqui no Comprimento Da raiz Nós chegamos Aqui Ela maior Em 10 e 12 Também 12 aqui Já mostrando Bem E a área Folhear Aí aqui Na área Folhear Nós tivemos Uma Tinha Um baixo Bem baixinho Aqui Na lâmina 4 Porque Tem uma explicação Por causa disso Que as outras Correspondeu bem Legal Quando a planta Tem Tem pouca demanda De água Ela Ela acaba Perdendo Ali Tendo que Diminuir Sua transpiração Com isso A fotossíntese Total Diminui Dela E com isso Ela acaba A área Folhear Ficando menor Para economizar Mais energia Para que ela Possa Vigorar Não chegar A morrer Aí chegando Aqui No nosso Gráfico De Iqd Esse gráfico Aqui Representa Que Quanto Maior Maior O resultado Maior O valor Do Iqd Menos As contas Irão Morrer E aqui Nós obtivemos Aqui Um valor Bem interessante Também Aqui Justamente Na lâmina Entre 10 E 12 Aqui Também Foi Onde Foi a lâmina Que pode Observar Que Apresentou Melhor Resultado Em todos Os gráficos Praticamente O nosso R2 Aqui Foi De 0,86 O que Tivemos Como Conclusão De acordo Com o índice De qualidade Dixon Recomenda-se Que A lâmina De irrigação A C É a de 10 milímetros De água Diariamente Para o Desipento Satisfatório Aliado Racional Porque Nós Poderíamos Também Utilizar A de 12 Porque A de 12 Também Correspondeu Bem Só que Visando A parte De Economia De Racionamento De água Para não Ter um Gasto A mais A de 10 Também Apresentou Resultados Muito Bons E Pensando Nesse Lado Do Produtor E Da Água Que Água Nós Temos Que Cuidar Então A de 10 Milímetros Correspondeu Melhor Para Produção Das Mudas Do Cone Café Vitória 8142 Eu quero Deixar Meus Agradecimentos Aqui Ao CNPT O IFES Itapina Por ceder A área Para a gente O Meu Orientador Robson Pruc Se faz Presente Aqui Ao Gabriel Que Estava Comigo Também Nesse Nessa Caminhada Aí Aqui As fotos Do experimento Da equipe Que participou Da estufa Parabenizar E Agradecer A participação Do Elton Com Seu Trabalho Apresentado Na jornada E Passo A palavra Para o Eduardo Para fazer As considerações E avaliação Do trabalho É com Você Eduardo Boa noite Boa noite Elton Tudo certo? Boa noite Tudo Bacana No seu trabalho Parabéns Pelo trabalho Pela apresentação Eu fiz Algumas anotações Aqui A introdução Eu achei Que você Apresentou Muito bem Você Foi bem Claro Em relação Ao Problema Proposto O que você Estava Estudando A importância Do café Conilão Só que O texto Ficou Bastante Carregado Ficou Muita Informação Isso Até Em alguns Momentos Chegou A te Atrapalhar Você Estava Tentando Se Localizar No slide E Muito Informação Acabou Te Prejudicando Pouco Acabou Te Dando Uma Rasteira Então Quando Você For Montar Uma Apresentação Tenta Reduzir A quantidade De texto Tente Botar Alguns Tópicos Algum Organograma Que Isso Vai Te Vai Te Vai Te Dar Clareza Porque Se Uma Informação Você Esquecer De Passar O Ouvinte Não Vai Saber Então Não Vai Ser Uma Pegadinha Para Você Beleza Então Só Tentar Dar Uma Nas Próximas Tentar Deixar O Texto Mais Leve Porque Quem Vai Vendo Se Sente Menos O Texto Fica Menos Pesado É Um Slide Bom De Acompanhar Porque Dá Para Acompanhar A sua Voz Falando E Dá Para Acompanhar As Informações Que Está No slide Porque Senão A gente Fica Tentando Concentrar Na Sua Voz E Tentando Concentrar O Que A Informação Está Sendo Passada No Slide Acaba Não Dando Certo Fazer As Duas Coisas Gostei Muito No Materiais De Metas Aquele esquema Que Você Fez Mostrando Como Foi Montado Isso É Muito Bacana A gente Que Está Fazendo O Experimento Tem Noção Do Que Está Fazendo Mas Quem Está De Fora Que Nunca Viu Falar Do Seu Experimento Não Tem Essa Noção Então Ficou Bem Bacana Essa Ilustração Que Você Trouxe Para A gente No Materiais e Metas Tomar Cuidado Com Alguns Erros Em Algumas Palavras Na Pressa Talvez A Gente Vai Montando Slides E Acaba Caindo No Automático Então Quando A gente Montar Um Slide Pede Para Alguém Dar Uma Revisada Porque Às vezes A Gente Acaba Escrevendo Uma Palavra Erra Acaba Apresentando Uma Uma Frase De Uma Manera Equivocada Que Talvez Nosso Colega Ali Isso Não Vai Passar Então Só Para Tomar Tomar Cuidado Com Essas Informações Gostei Muito Dos Resultados Bem Bacana Então Principalmente Na Conclusão Quando Você Fala Que O 10 E 12 Poderiam Base A Subjustificativa Que É Priorizando O menor Uso Da Água A Lâmina De 10 Acaba Sendo Muito Mais Interessante Bacana Isso É Importante Deixar Bem Claro Isso Porque Só Interpretando O Gráfico A Gente Acaba Se Perdendo Na Subjustificativa No Que Você Estava Interessado A Pesquisar E Para Finalizar Falar Um pouco Do Gráfico Se Teve Um Resultado Interessante Eu Só Teria Um pouquinho Mais Cuidado Na hora De Você Usar Informação Por exemplo Na Barra De Lâmina A Lâmina Foi Em Milímetros A Altura De Plantas Foi Em Centímetros Então Sempre A De Botar A Unidade Que A Pesquisando Porque Às vezes O Tipo De Unidade A Diferença Bem Pequena E Agora que Estou vendo No Título Do Trabalho O Nome Específico Cotocanéfora É Itálico Nomes De De Espécies Tanto Animal Quanto Vegetal A Gente Tem Que Utilizar Elas No Formato Itálico Mas De Uma maneira Bacana Muito Boas Apresentação Bastante Domínio Que Você Estava Estava Apresentando Sucesso Na Sua Jornada Obrigado Agradecer Mais Também Pela Participação E Apresentação Parabéns E É Isso Você Pode Retirar Sua Apresentação E Se Alguém Tiver Alguma Outra Consideração Para Fazer No Momento Rapidamente A gente Pode Falar Enquanto Eu Vou Convocando O Próximo Estudante Apresentar Bom Bom Ninguém Entendo Mais O Gente Ao Trabalho Eu Vou Convidar Para Apresentar O Próximo Trabalho O Gabriel Atanacheski Morgado Dos Santos Gabriel Você Está Por Aí Estou Sim Estamos Ouvindo Sim Maravilha É Isso Aí Sua Câmara Já Está Ligada Você Pode Então Baixar Sua Apresentação Para Começar Enquanto Eu Te Dou As Instruções Tá Bom Ok Você Pode Clicar Nesse Esse Ícone Verdinho No Meio Da Tela No Canto Inferior Bom Você Vai Ter Oito Minutos Para Apresentar Que Eu Vou Iniciar A Contagem Aqui E Posterior Isso O Eduardo Vai Fazer A Avaliação E As Contribuições Da Sua Apresentação Tá Bom Ok Então É isso Compartilhado Para Vocês Você Já Colocou Né Compartilhou Para Vocês Apareceu Aqui Para mim Está Aparecendo Ok Podemos 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 Ok Então É isso Pode Iniciar Primeiramente Boa Noite A Todos É Meu Meu É Gabriel Atranches Bogado Santos É Hoje A Gente Vai Estar Sobre A Influência De Diferentes Lâminas De Ir Ação No Desenvolvimento Vegetativo Das Mudas Cof Canefora Conduzidas Em Sacolas Politilenos Bom Segundo A Conab 2018 O Brasil Foi Considerado O Maior Produtor E Exportador De Café Mundial Sendo O Espírito Além Disso O Espírito Santo Conviveu Com Baixo Índice Proviométrico Nos Últimos Anos Havendo Uma Diminuição Da Área De Produção Devido Fatores Como Esgotamento Das Barragens Dos Rios Corvos E Como Consequência A Proibição Do Uso Da Irrigação Isso Foi Um Fator Que Prejudicou Muitos Produtores Aqui Do Nosso Estado Como Podemos Ver Na Imagem Mostra O Rio Santa Maria Da Vitória Praticamente Seco Portanto Nesse Cenário Torna-se Evidente O Conhecimento Acerca Da Quantidade Ideal De Água Se Utilizar Na Produção De Mudas Clonais De Café Em Viveiros Essa Foto Foi Retirada Do Nosso Experimento Mostrando A Divisão Dos Blocks Para Cada Lâmina Empregada Na Produção De Mudas De Café O Objetivo Do Experimento Foi Avaliar A Influência De Diferenças Lâminas No Desenvolvimento Vegetativo E Fisiológico Das Mudas Clonais De Café Conilão Da Cultivar Vitória Em Capé 8142 Em Sacolas Politileno Bom O Estudo Ele Foi Desenvolvido No Instituto Federal Do Campus Itapina Localizado No Município De Colatina O Experimento Ele Foi Conduzido Com Mudas De Estaca De Café Conilão Do 2019 A 13 De Novembro Do Mesmo Ano E Cada Box Era Composto Por 6 Nebulizadores Antigotas Funcionando Com Período De 10 Horas Ele Iniciava A Partida 7 Horas Da Manhã E Finalizava As 17 Horas Da Tarde Como Podemos Ver Cada Box Na De 8 Milímetros Dias Com Box 2 10 Milímetros Dias Box 3 12 Milímetros Dias Box 1 E Por Fim 14 Milímetros Dias Box 5 O Deleamento Experimental Empregado Foi Interamente Causalizado O DIC Como Tratamento Composto Por 60 Plantas Totalizando O Experimento 360 Mudas No Final As Mudas Foram Avaliadas Quanto As Seguintes Características Morfológicas A Altura Da Parte Aérea Onde Ela Foi Medida Em Centímetros Com Utilização De Uma Régua Graduada Em Milímetros A Partir Da Brotação Lateral Até A Gema Apical Também Foi Avaliada As Quantidades De Folhas Para O Diâmbito Da Brotação Lateral Foi Medido A 2 Centímetros Acima Da Emissão Da Mesma Como Utilização De Um Paquímetro Para A A A A Da Massa Fresca Da Parte Aérea E Da Massa Fresca Da Raiz Fizemos Então A Retirada Do Substrato E Em Seguida Foi Feita A Lavagem Desse Material E Logo Após Foi Feita A Divisão Dessas Partes Da Parte Aérea Como Da Parte Da Raiz E Separando Em Era Medido Da Base Da Estaca Ao Maior Comprimento Radicular Para Medição Da Área Folha A Foi realizado Um Método Estimativo Proposto Por Barros Onde É Feito A Medição Do Maior Comprimento Da Folha De Café Representada Na Figura A E Também Da Maior Largura Da Folha Representada Na Figura B Como Podemos Ver Na Imagem Para Avaliação Do Peso Da Matéria Seca Da Parte Aérea E Do Sistema Radicular Foi Lisado A Pesagem Das Mesmas Em Balanças Eletrônicas Que É De Precisão Elas Foram Condicionadas Separadamente Em Sacolas De Papel Craft Como Fale anteriormente E Submetidas A Processo De Secajo Com Estufa Com Constante Isso Durou Em Tomo De 48 Hores Com Esses Dados A Qualidade Das Mudas Foi Determinada Analisando A Relação Entre A Altura Da Parte R Do Diâmetro De Coletor A Relação Entre A Matéria Seca Da Parte R E A Matéria Seca Do Sistema Radicular E O Índice Qualidade De Dixon Aqui A Gente Tem Os Agora Vou Estar Falando Os Grafos Para Cada Característica Avaliada Temos O Grafo Da Altura Das Mudas Que Apresentou Um Comportamento Quadrático R Ao Quadrado 89,97 Onde Podemos Observar Que A Maior Lâmina Empregada No Experimento Foi De 14 Milímetros Porém Ela Proporcionou Uma Queda No Valor Da Altura Que Correspondeu 13,63 Centímetros A Lâmina Que Teve Melhor Resultado Foi A De 11 Milímetros Que Correspondeu A 14,57 Centímetros Com Relação Ao Diâmetro Coletor As Mudas De Café Também Apresentou Um Comportamento Quadrático E Teve Um Crescimento Em Resposta Ao Lâmina Da Rigação Aplicada Chegando Ao Máximo Do Diâmetro De 3,93 Centímetros Com A Aplicação Da Lâmina De Rigação De 10 Milímetros Dias Em Relação Ao Número De Folhas Podemos Notar Que A Lâmina Empregada De 12 Milímetros Dias Ela Apresentou Maior Quantidade De Folhas Que Foi De 7,44 E Com Relação Ao Comprimento Das Raízes Das Mudas De Café Ela Apresentou Um Comportamento Quadrático Com R Quadrado De 93,53 Por Cento E Podemos Observar Que Essa Lâmina De 10 Milímetros Dias Ela Proporcionou Melhor Comprimento Reticular Que Foi De 17,85 Centímetros Com Relação Agora A Leoforia Apresentou Comportamento Quadrático O Maior Valor Encontrado Foi De 170,45 Centímetros Quadrado Onde Foi Obtido Na Lâmina De 10 Milímetros Dias A Massa Seca Das Raízes Apresentava Comportamento Quadrático Havendo Um Acréscimo De acordo Com Aumento Da Lâmina De Água Aplicada Até A Lâmina De 9,64 Milímetros Dias Onde Se Obteve A Máxima Em 0,63 Gramas Agora Analisando A Relação A Altura Do Diâmetro Do RAD Apresentou Comportamento Quadrático Também Com R² De 82,28% Essa Lâmina De Higação Foi De 8 Milímetros Que Apresentou Maior Valor Que Foi De 3,85 E A Gente Dá Um Enfoque Também No Índice De Qualidade Dixon Onde Que A Lâmina De 10 Milímetros Apresentou Maior Valor Que Foi De 0,46 E De Acordo Com A Literatura Mudas Com Baixo De Qualidade Dixon Em Torno De 0,2 Implica Em Maior Índice De Mortalidade Caso Essas Mudas Fossem Plantadas No Campo Poderia Coasionar A Morte Não Teria Capacidade De Sobrevivência As Características Morfológicas Avelhadas Em Matéria Seca Da Parte Aérea E Da Relação Da Massa Seca Da Raiz Elas Não Apresentaram Resposta Significativa Devido A Em Função Das Lâmina Desaplicada Indicando Para Essas Fatores Que Não Atuaram De Forma Independente E Concluímos Então Que Recomenda-se Que A Lâmina De Ligação Ser Utilizada Seja De 10 Minutos Diariamente Para Ter Desempenho Satisfatório Aliado O Racional De Água Para Produção De Mudas De Café Vitória Em Capé 8142 E Eu queria agradecer E dedicar Essas pesquisas aos meus pais Por ter sido O alicerce Que sempre precisei Todos Esses Anos Agradeço Também Ao meu orientador Pela Paciência E Pelo Apoio Durante O Desenvolvimento Do Trabalho E Também Pela Oportunidade De Migressar No Rambo Da Pesquisa Científica E Aqui Temos Algumas Fotos Da Avaliação Desenvolvimento Das Mudas De Café Aqui Temos A Equipe Aqui Foi Um Campo A Avaliação E Aqui Era A Estrutura Onde A gente Fez As Mudas E A Instalação Da Estufa Com Os Nebulizadores E É Isso Agradecer E Parabenizar Também O Gabriel Por Estar Apresentando O Seu Trabalho Junto Com Professor Robs Na Jornada Integração Daqui Eu passo Então A palavra Para Eduardo Para Fazer A Avaliação Da Sua Apresentação E As Considerações Eduardo Está Com Você Boa Noite Gabriel A Principal Dúvida É Como Pronuncia Seu Sobrenome Apana Chesky Caramba Responda Sim Então Vamos Lá O Trabalho Parabéns Pelo Trabalho Bem Conduzido Parabéns Para Apresentação Bem Segura Uma Boa Discussão Um Bom Controle De Voz Calma Bastante Tranquilo Passou Uma Tranquilidade Um Domínio No Conteúdo Que A Gente Se Sente Segura Em Receber A Informação Que Você Passa Ali No Título O Nome Científico Está Ok Só Que Só Título De Apresentação Não Se Coloca Ponto No Título Só Use Ponto No Título Quando A Frase Terminar Em Verbo Então Só Para Na Próxima Você Ficar Atento Retirar Esse Ponto Na Introdução Gostei Muito De Você Utilizar Exemplos Imagens Você Traz Um Problema Atual Mas Usa Uma Referência Muito Antiga De 2012 Então Por mais Que Foi Na Épo 2012 Até 2017 O Problema Da Escassez Hísica Tenha Sido Mais Intenso A Gente A Está Vivendo Esse Momento Então Talvez Se Você Utilizasse Referências Mais Atuais Você Poderia Melhorar A Su Justificativa Então Você Traz O Problema Que Fala Que Atual Mas Usa Uma Referência De 2012 Aí Talvez Quem Não Conhece A Realidade Do Local Pode Achar Que Esse Problema Já Acabou Foi Algo Momentâneo Então Só Tomar Cuidado De Sempre Que Que Demonstram Que Os Problemas De Escassez Hídrica Ainda São Constantes Nosso Nosso município Principalmente Nosso Estado Desculpa Materiais e métodos Gostei Muito Você Forneceu Bastante Informações Trouxe Bastante Dados Ali De Como Que Você Montou Como Foi Feita A A Pesquisa Qual Seu Objeto De Estudo Ficou Bem Claro Ficou Bem Coeso Fácil De Entender Nos Resultados Talvez Eu teria Um Pouquinho De Cuidado Em Utilizar A Palavra Pântula Não Sei Talvez Pântula Dá A Ideia De Ficar Algo Remetido Mais A A Planta Recém Germinada Uma Muda Recém Germinada Eu Não Sei Talvez Não Seja O Termo Mais Ideal Para Propagação De Mudas Por Estaca Só Dá De Uma Maneira Geral Achei Que Você Poderia Explorar Um Pouco Mais Os slides Você Traz Um pouco Informações Ficou Com Um pouco Texto Só Que Aí Você Usou Ele Muito Acima E Ficava Um Espaço Muito Grande Embaixo Branco Então O Texto Ficava Próximo Ao Título E Embaixo Você Usava Pouco Então Explore Mais O Slide Abaixo Um pouco Texto Usa Algumas Imagens Para Dar Uma Quebrada Na Quantidade De Informações Que Você Tem No Slide Mas De Uma maneira Geral Muito Bom Slide Muito Boa Apresentação Tá Bom Sucesso Aí Meu Camarado Valeu Mais Uma Vez Agradecer ao Eduardo Agradecer Também ao Gabriel Pela Apresentação Pela Participação Na Jornada Bom Eu Vou Abrir Também Aqui Para Quem Quiser Fazer Algum Comentário A gente Tem Mais Uma Apresentação Que Seria Da Débora Cristina Silva Pereira Não Estou Visualizando Ela Em Sala A 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 Dezenove Horas Também Não Sei Se Faz Sentido Aguardar Mais Um pouco Para Ver Se Aparece Não Daria Tempo Mas Eu Vou Abrir Aqui O Momento Para Falar De Alguém Queira Falar Alguma Coisa Eu Acho que o Matheus Tinha O Contato Da Débora Talvez Ele Pode Estar Vendo Se Vai Conseguir Apresentar Ou Não Boa Noite Eu Tentei Desde Que Ela Mandou Que Estava Com Problema Na Conexão Ela Não Visualizou Mais As Mensagens Não Retornou Não 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 Vai Ter Tempo Ábil Para Ela Apresentar Infelizmente É Algo Que Acontece Nesses Processos Que A Envolve A Distância Né É Não É Não Que A É O A A Deseja Mas A Entende As Situações Quando Acontece Eu Vou Eu Vou Deixar A Berta Aqui Alguém Quero Comentar Alguma Coisa É Eu vi Que o Professor Robson Tá Por Aqui Meu Amigo Tiago Eu Quero Fazer Um Comentário Ó Quem Tá Aí Rapaz O Camarada Aí Pois É Tá Tá Boa Tarde Vai Obrigado Pela Pela Disponibilidade Conduzir os Trabalhos Aqui Da Sala Ok Quem É o Nosso Avaliador Aqui Hoje Eduardo Eduardo Boa Tarde Também Boa Tarde Tudo Certo Fui Orientado A professora Paula No IFES Santa Tereza Então Você Foi Muito Bem Orientado Com Certeza Com Certeza Seja Muito Bem Vindo Parabéns Parabéns A Todos os Alunos Apresentando Servidores Só lembrando Vai O pessoal Tem que abrir A câmera Na hora De fazer A apresentação Não pode Deixar Sem Câmera Não Se tiver Dificuldade No computador Manda Entrar Com o celular Beleza Tudo Jóia Mas todos Apresentaram Com câmera Eu que estou Me escolhendo Aqui Estou me escolhendo Dos besouros Aqui Para facilitar A vida Mas é Uma honra Te receber Obrigado Por aparecer É uma honra Toda Minha De ter Vocês Nessa equipe Maravilhosa Agradeço O convite Também Como sempre De envolver Todo o pessoal Que está engajado Com a pesquisa No IFES E dando Essa força Para poder Alavancar Cada vez mais Esse pilar Que é a pesquisa Que a gente precisa De mais Isso Estamos remando Para manter Ela Eu fico Até novembro Mas depois Entra outro Colé Continuo o trabalho É isso Obrigado Grande abraço Para vocês Vou rodar Mais um Um abraço Valeu Bom Pessoal Alguém Quer fazer Mais algum Comentário Robson Você está Aí ainda Quer falar Dar uma palinha Bom Meu amigo Só agradecer Parabenizar Todos os alunos Pelo trabalho Quanto é importante Essa iniciação Científica Na vida Profissional E pessoal Desses alunos E agradecer Você Vai o seu amigo Professor Eduardo Pelas contribuições Tá Um abraço A todos Aí Tenha uma excelente noite Um abraço Meu amigo Obrigado Pela participação Também Eduardo Você quer dar mais Alguma fala Final Só agradecer Agradecer O convite Agradecer Os alunos Por ter apresentado E agradecer O IFES Primeiro Por ter concedido A minha A graduação E a iniciação Também Na pesquisa Que abriu portas Para o doutorado Mestrado E também Para o mercado De trabalho E estou à disposição No que precisarem Tá bom Meus amigos Sucesso Para todo mundo Obrigado Eduardo Gente É isso Então Acho que a gente Vai finalizar Por aqui Suposto De dar uma ajuda Para a gente Poder finalizar Deixar uma boa noite A todos E parabenizar A todos Pela contribuição Pela parceria Pelo enriquecimento Da pesquisa Na instituição É isso Um abraço a todos Boa noite